Tudo bom pessoal, bem-vindos de volta ao canal Patriota Armado, Juliano Peretti Gustavo Boroni mais uma vez trazendo mais uma arminha top pra vocês não se esqueça de dar o like e não se esqueça de dar o like e votar 22 é isso aí pessoal hoje nós temos uma exclusividade ah peraí peraí pausa lembrando todas as armas tão desmuniciadas eu quase esqueci é isso aí estamos em um ambiente seguro e todas desmuniciadas então hoje nós temos um uma exclusividade para vocês que gostam da IWI deixar o querido Gustavo apresentar essa pequena criança como que vamos vamos que vamos ok vamos lá fazer o unboxing ela vem nessa caixinha aqui tá dá para ver aí são dois carregadores vem com a pravinha vem com um cofre é compre um cofre por favor vem com uma chavinha aqui uma chave Allen para remover o vamos lá ela tem entrada para Red Dot tá vendo nossa chave Allen para remover isso aí você não vai apresentar não né só mostrando aqui hoje tá engraçado tá engraçadinho tá engraçadinho ok vem com vamos ver manual vamos ver o que tem manual Fire Army Responsibility in your house é responsabilidade ó adesivo já tem um adesivo já tem um adesivo de qualidade é tem algumas informações sobre safety aqui também como você deve armazenar a arma em casa munição normalmente vem algo da a NRA sempre vem um negocinho do NRA e o manual que baixa você você tem que baixar o manual baixar o manual é vamos lá vamos apresentar aqui a IWI Slim é agora apresentando a IWI Massada Slim ela é a mais fina massada no mercado hoje ela tem a capacidade de 3 mais 1 é 14 14 total tá você sabe qual número não quero falar aqui melhor mesmo seria 22 mas botaram 3 mais 1 vai que vai o que é o que é que vai fazer Se inscreva no canal 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 IWi Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscrever no canal Se inscreva 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 no canal